Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Quando você... Hã? Que? Que foi? Quando que você começou a mandar cantadas assim, hein, Tanjiro? Ah, tá, isso. Olha, mas é tipo verdade, a Kanao, ela tem a respiração da flor e é extremamente bonita a forma que ela se move. Então, eu acho que daria pra falar que ela é a flor mais bonita. Eu preciso saber, eu preciso aprender, eu ainda tenho que conquistar a Nezuko. Cara, mas tu não perde a chance de gadar minha irmã, né? Tchau! Tchau.